Uma das grandes decisões de design e um dos assuntos mais perguntados para nós é a laje impermeabilizada. Como que funciona a impermeabilização dessa laje e quais os potenciais que ela tem para trazer para o design da sua casa? E se você quer descobrir mais sobre esse assunto, já deixa o seu like nesse vídeo para a gente saber que você gostou desse tema. Um ponto aqui, essa não é uma briga entre casas com telhado e casas sem telhado. Esse ponto está muito acima dessa discussão técnica que a gente vai ter aqui. Pois uma casa com telhado tradicional, seja com telha colonial ou com telha shingle, é completamente diferente de uma casa sem telhado, com laje impermeabilizado, com telhado escondido. Que é o que a gente vai tratar nesse vídeo. Nós amamos as duas opções, cada qual com seu estilo e personalidade. Cada uma tem as suas vantagens, inclusive a gente já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre telhado embutido ou telhado aparente. Depois vale a pena você dar uma conferida. Agora falando sobre como funciona uma laje impermeabilizada, é importante a gente começar falando sobre um mito, desmistificando essa ideia de que laje impermeabilizada não funciona. Muita gente, quando vai fazer uma casa sem telhado aparente, acaba optando por fazer um telhado escondido. Mas, com todos esses anos de experiência que a gente acumulou aqui no escritório, a gente pode dizer com certeza que se você for fazer uma casa com telhado escondido, vá para a laje impermeabilizada, que é muito mais seguro do que você fazer um telhado escondido. Seja com manta asfáltica ou com manta líquida, ela vai ser melhor do que um telhado escondido com todos os seus sistemas de calhas e drenos e lugares para ir para transbordar. Então, quando a gente faz um projeto de uma casa que não seja com telhado aparente, a gente tem a opção de fazer o telhado embutido ou fazer a laje impermeabilizada. Isso que a gente está trazendo aqui é que a laje impermeabilizada é melhor, quando bem projetada, é melhor do que telhado embutido. Porque o telhado embutido tem muitos problemas. Isso porque o telhado é uma cobertura cheia de peças separadas, onde você tem a telha, você tem a calha, você tem rufos, pingadeiras, cumieiras, que se todos eles não estiverem muito bem dimensionados, calculados para a região que você está, calculados para chuvas mais fortes nos últimos 50 anos, ele pode, por acaso, entupir um pouquinho a descida de água da calha e isso daí vai fazer a calha encher de água, transbordar para cima da sua laje, que não está impermeabilizada. E aí é goteira, muita goteira. Já por outro lado, a laje impermeabilizada com manta asfáltica ou com manta líquida é como se fosse uma piscina em cima da sua casa. Então não tem problema, pode chover à vontade que essa água não vai vazar para lugar nenhum, ela vai procurar os ralos de descida. É claro que a gente está falando sobre essas vantagens aqui considerando um projeto muito bom. E é isso que a gente veio trazer aqui, a impermeabilização da cobertura perfeita. São seis pontos para a impermeabilização de laje perfeita, começando pela inclinação. Você nunca pode fazer uma inclinação de menos de 2%. Muitas pessoas falam, não, 1% de inclinação basta. Ou seja, a cada um metro você vai cair só um centímetro. Sendo que no próprio manual das mantas ele pede dois centímetros. Então, por favor, a cada um metro de comprimento, essa camada de regularização da cobertura impermeabilizada tem que descer dois centímetros. E aí só um pequeno exemplo, se a sua laje tem 10 metros de largura e você for colocar o ponto de descida no meio, você vai dividindo essa distância por 2. Ou seja, 5 metros com 2% de inclinação, você vai precisar de uma diferença de 10 centímetros entre o cantinho da laje e o ralo. E aí quer ver uma prova de que isso realmente funciona em todas as nossas casas? Quando isso é feito de forma correta, mesmo antes da gente entrar com as mantas, já para de pegar completamente dentro de casa. Então só essa argamassa fraca já consegue proteger a sua casa da água. Como foi, por exemplo, durante a obra da casa Zebe, que a impermeabilização da cobertura ainda não estava pronta. E estava caindo uma chuva muito forte, inclusive passando pelas caixas de passagem de elétrica. E mesmo assim, a cobertura estava segurando bastante. Praticamente não tingou. A mesma coisa na casa IG e em basicamente todas as casas triântricas. Então se você fez essa camada de regularização, não colocou a manta asfáltica e a sua casa já parou de descer água através da laje, parabéns, a sua impermeabilização está no caminho certo. O segundo ponto são os ralos. Ralo não é só fazer um buraco e colocar um cano de qualquer jeito. Você tem que fazer como se fosse um funil de entrada nele, rebaixar ele um pouquinho e fazer a impermeabilização entrando para dentro desses canos. Para você garantir que toda a água vá e que não vai filtrar onde não está impermeabilizado. Além do mais, esses ralos são o único caminho que a sua água vai ter para sair de cima da sua casa para ir embora. Então você precisa garantir que eles nunca vão entupir com folhas, passarinhos, pombos, por exemplo. Então para isso eu tenho uma solução extremamente simples que se chama ralo abacaxi, ralo antifolha. É um negócio super simples, você coloca ele ali e ele vai impedir que coisas grandes entrem ali e entupam os canos. E a grande decisão aqui é sobre qual tipo de manta utilizar, porque nós temos a manta líquida e a manta asfáltica. A manta líquida é um produto muito mais novo no mercado, muito mais caro do que a manta asfáltica e que requer uma mão de obra mais especializada. Porque como o nome diz, ela é líquida, então é como se fosse uma tinta emborrachada. Só que no meio das camadas de tinta você ainda precisa colocar uma malha de poliéster para garantir uma certa resistência a mais dessa manta. Ela, por isso, é mais difícil de instalar e precisa de uma mão de obra mais especializada, além dela ser mais cara. E, apesar da gente não ter grandes estudos assim, os nossos fornecedores de manta dizem que a manta asfáltica costuma ser um pouco mais resistente do que a manta líquida. Eles dizem que ela tem uma durabilidade maior, o que é bastante importante. Já a famosa manta asfáltica é basicamente um tapete de borracha que você vai derretendo ela com maçarico e vai colando em cima da laje. Fazendo várias fileiras de um metro de largura, cada um sobrepondo 10 centímetros. Ela, por ser um produto muito antigo no mercado, tem muita gente que sabe fazer bem. Mas a principal diferença da qualidade está nos acabamentos. Nas descidas dos ralos, onde tem um cano que passa para cima da cobertura, como são o caso de gichaminés. No acabamento dos cantos, no acabamento até a platibanda. Isso daí sim é o verdadeiro segredo de uma boa impermeabilização com manta asfáltica. Os cantinhos. E dentro das mantas asfálticas a gente tem três modelos. A manta asfáltica crua, que ela não tem nenhuma cobertura de nenhum material. A manta asfáltica aluminizada, que ela tem uma camada de filme de alumínio, papel alumínio, para proteger ela do sol. E temos a manta asfáltica ardoseada. Essa é linda, mas não se deixa enganar. Ela também não permite pisoteio, tá? Ela tem um pozinho de ardose que dá esse aspecto esverdeado, acinzentado para ela. É muito bonito. Ela é um pouco mais cara. E esse daí é o que dá resistência a pisoteio em cima dela. Mas, como eu falei, não pode caminhar à vontade em cima da manta asfáltica. Porque senão você vai furar e estragar ela. Esse aspecto estético é muito interessante para quando a pessoa quer fazer um terraço, mas quer fazer só em uma parte da cobertura, então você está ali em cima no seu terraço, com uma vista legal, mas tem, de repente, uma cobertura cheia de coisa feia ali. Então é interessante usar uma coisa mais bonita. Isso, a gente faz muito isso. Fazer um terraço em cima das casas só em um pedacinho. Mas o resto, se você não quiser ficar com aquele negócio aluminizado, brilhante, prateado, feio, do seu lado, você pode colocar a manta asfáltica ardoseada, que vai dar essa estética mais limpa para aquele espaço. O quarto ponto importante da laje impermeabilizada é o isolamento térmico. Diferente dos telhados, a gente não cria aquele colchão de ar entre a telha e a laje, então todo o calor que bate direto na laje passa para dentro de casa. Por isso, a manta asfáltica aluminizada. Boa parte desse calor é refletida de volta para cima. Mas isso daí não resolve 100% da situação. Para isso, a gente gosta muito de usar a argila expandida. Seja uma camada de 5cm, 5 a 10cm, já ajuda muito a reduzir alguns graus a temperatura interna da casa. Além dela permitir um pisoteio um pouco melhor por cima da manta e proteger ainda mais a manta dos raios solares. Afinal de contas, ela é uma borracha, borracha, se você deixar no sol, resseca, resseca, trinca, trinca, entra água. E tudo que a gente não quer é uma cobertura aqui entre água. Então ela é capaz de dobrar a vida útil da sua manta asfáltica. E é por isso que a gente sempre recomenda o uso da argila expandida. Uma camadinha de 5 a 10cm em cima da laje vai resolver muito problema. O interessante dessa questão da argila expandida suportar mais pisoteio é que a gente pode usar essa estratégia para fazer o terraço. Exatamente. Então a gente pode expandir esse espaço útil da casa, digamos assim, facilmente colocando uma escada em algum lugar. Para você poder ter acesso lá para cima. Inclusive para manutenção facilita bastante. E também é um tipo de cobertura que vai trazer um ganho estético para a sua vista. Como a gente estava falando daquela questão de fazer um terraço só num lugar, né? Sim, sim. Então a gente consegue realmente só usar o pedaço que você quer. Porque a cobertura inteira vai ter aquela mesma estética marronzinha que a gente acha bastante agradável. Ficou parecendo um jardim. O quinto ponto para a impermeabilização perfeita são as platibandas. Você não pode só levar a manta asfáltica até metade ali da platibanda. Que é aquela paredinha que vai esconder toda essa parte técnica da fachada da sua casa. A manta asfáltica tem que subir e ir até o meio da platibanda embaixo do rufo. Que já emendando no nosso sexto item são os rufos e pingadeiras. Pingadeira é aquela peça que a gente coloca em cima das paredes, em cima de muros, em cima da platibanda. Para proteger a parede embaixo dela de receber aqueles respingos de água, aqueles escorridos de água. Muita gente por achar a pingadeira feia acaba fazendo ela pequena demais. A gente já cansou de ver pingadeiras que tem só um centímetro para fora. Não resolve. A gente precisa de uma com pelo menos 3 centímetros. E você pode pintar de branco, pode pintar de preto, de marrom, deixar ela crua, tanto faz. Mas ela precisa ter pelo menos 3 centímetros para que, quando chover, a água caia em cima dela, escorra as pras laterais e pingue longe da parede. Inclusive ela traz um detalhe mais interessante para a fachada. Exatamente, como na casa Jolie. Imagina só essa casa sem esse friso preto ali em cima. Ele com certeza vai ajudar esteticamente na sua casa. E a gente sempre recomenda pingadeiras de zinco porque ela consegue fazer essa voltinha para cima e ir para jogar água para fora de uma vez. Agora você já sabe os segredos de uma boa laje impermeabilizada. Mas você já imaginou todas as possibilidades de design que essa laje proporciona? A laje impermeabilizada permite que a gente faça casas com design único, com coberturas mais leves, utilizando o mesmo elemento. Uma cobertura mais leve e esbelta do que se a gente fizesse um telhado aparente. Por exemplo, na casa Vinho. Olha só essa cobertura lá em cima, como ela fica com uma sensação mais leve, mesmo ela sendo uma laje gigantesca. A gente trouxe esse efeito de leveza para trazer mais equilíbrio para a fachada, que era mais fechada, que poderia dar um ar mais pesado. Então com essa cobertura a gente conseguiu trazer essa leveza. Uma outra casa que se destaca muito pelas suas coberturas muito espeltas é a casa Pinos. Por exemplo, com esse plano de laje em cima da área gourmet ou em cima da garagem e até mesmo lá na cobertura. Só com 50 centímetros de altura, que é basicamente a altura que a viga necessita ter. A laje impermeabilizada também permite coberturas verdes. A parte legal dela é que não precisa você colocar um monte de terra em cima da sua laje para dar mais trabalho para a intermeabilização, para carregar estruturalmente ainda mais a sua laje. Você pode trabalhar com jarros grandes, jardineiras, em cima daquela argila expandida que já vai trazer um ar bem aconchegante para esse espaço. Por exemplo, nesse projeto que é o auge do aconchego, a casa Oasis. Ou você realmente pode fazer um gramado em cima da sua casa, que foi o caso da casa Avanza. Ela realmente tem uma laje e ali em cima a gente colocou terra, o que gera um terraço único na sua casa, além de ser um excelente, o melhor isolamento térmico possível. Inclusive durante a obra foi um trabalho excelente de execução, todo o cuidado que eles tiveram com a impermeabilização dessa cobertura verde. Outra possibilidade que a gente já esmiuçou um pouquinho ao longo do vídeo, são os terraços e varandas. Inclusive a gente tem um vídeo especificamente sobre terraços, então se você gosta, vai lá e assistir. A gente vai deixar o link dele aqui na descrição. Em boa parte dos nossos projetos a gente faz algum tipo de terraço, seja com porcelanato, com argila expandida, com uma cobertura verde. Porque são espaços que realmente valorizam aquele pedacinho de vista a mais que você não tem no restante da casa. Dá pra fazer até com decks prontos mesmo, que você monta no lugar. Exatamente, esses decks diretamente em cima da manta asfáltica podem ser instalados, não tem problema. E você com muito pouco recurso vai conseguir ter um lugar super agradável de novo, como é o caso da casa Oasis. E outra grande vantagem da laje impermeabilizada é a redução do custo de execução. Por exemplo, a gente acabou de fazer um orçamento pra uma das casas, a cobertura feita com um telhado escondido custaria mais de 90 mil reais. Sem contar que isso aí representava só uns 60% da cobertura, ainda teria outros 40% que seriam com laje impermeabilizada. E enquanto isso, a cobertura impermeabilizada total, já com material em mão de obra, não chegou aos 90 mil quando a gente foi pras lajes impermeabilizadas. E falando em custo, a manta asfáltica tem uma manutenção muito fácil, eventualmente vai aparecer algum pequeno ponto de goteira dentro da sua casa. Mas se você for rápido em mandar arrumar, o especialista em manta asfáltica vai subir ali, vai trocar 1, 2, 3, 4 metros quadrados e resolver o problema. Sem prejudicar nada além disso. E uma observação aqui sobre manutenção de manta asfáltica. Se começar a pingar, você tem que correr imediatamente pra mandar consertar. Se não, esse pequeno problema, que seria só uma goteirazinha no forro, pode fazer uma bagunça na sua casa, derrubando forro de gesso, estragando eletrodomésticos, estragando móveis. Então, começou a pingar, arrume. E mesmo a manta tendo uma manutenção um pouco mais frequente do que outros tipos de cobertura, a gente continua, mesmo assim, recomendando a utilização dela. Porque, como eu falei, a manutenção é muito simples e barata. E a maior vantagem técnica da manta asfáltica é você ter certeza que você não vai ter goteirazinha na sua casa, mesmo nas piadas de chuvas. A laje impermeabilizada nos traz uma reflexão sobre a transição entre o natural e o construído, entre a liberdade e a proteção. Ela oferece abrigos sem sobrecarregar, mantendo a fluidez entre o interior e o exterior. Ela reflete a tensão entre segurança e liberdade. Reflete o constante desejo humano de controlar o ambiente, sem perder o contato com a imensidão do horizonte. Então, se você gostou desse vídeo, se a gente te ensinou alguma coisa nova, por favor, deixa o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregar mais. E se inscreve no canal, a gente acabou de passar os 3 mil inscritos e vamos rumo aos 4 mil, quem sabe ainda esse ano. Então, por favor, nos ajude e até o próximo vídeo.